Uma cratera no monte. O setor Monte Sinai está famoso em Trindade. É o famoso bairro do buraco. Os moradores relatam que o trecho na rua José Luiz de Souza caiu no final de outubro. E quem vem desavisado, sobretudo à noite, corre um sério risco. A sinalização é precária. Quem assistira os cavaletes, tudinho, aí eu fico preocupada que vem gente de fora, que não conhece o setor direito, principalmente esses carros de aplicativo, morte, aplicativo, eu fico com medo desse cair dentro desse buraco aqui, né? É perigoso demais dar conta. Um motoqueiro mesmo, eu estava sentada lá em cima, na quadra, um motoqueiro desceu, passou por aqui e de repente fez um barulho. Eu e meu namorado, nós levantamos e veio correndo olhar, que a gente pensou que ele tinha caído, porque ele demorou voltar o farol. Aí a gente veio aqui correndo olhar, ele estava tentando voltar pelo monte de terra que não estava dando para ele voltar. E o pior, nenhuma sinalização de que o pedaço por onde passava uma ilha subterrânea de drenagem vai ser refeito em breve. Não tem nada, não passa nada, ninguém falou nada, não tem um comunicado, nada, nada, nada. Esses dias tinha um pessoal aqui da prefeitura, eu acho que era medindo o buraco, só. Aí eles ficaram aqui o dia todo e foram embora e nada, 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 nada. Tinha um asfalto no meio do caminho. No meio do caminho tinha um asfalto, mas veio a tempestade e ele desabou. E a população ficou assim, ilhada, sem jeito de sair para o setor Serra Dourada e outros setores para fazer coisas básicas do dia a dia. Ir esformecar, ir para a escola e trabalhar, tudo, né? E também atrapalha as crianças, ir para a escola. Os moradores relatam que não é a primeira vez que o chão se abre no local, fechando a via. Não sei se é a segunda ou a terceira vez, já é só esse ano ou ano passado. Do ano passado para esse ano, que já arrumaram e não aguentou a estrutura da água da chuva. E não é bom nem chegar muito perto, porque o asfalto ameaça ceder ainda mais. Na outra chuva isso aqui já era, porque o asfalto está todo rachado, o barranco está todo rachado. Aqui não passa moto nem carro, quem dirá um carro de boi. O amansador de gado Daniel está tendo o trabalho redobrado. Passar 5 carros de boi quase todo dia, não tem como passar o maior tamanho do buraco. E aí tem que dar a volta? Como é que você está fazendo? Aí tem que dar a volta, por dentro do centro e é mais ruim, né? A pé, caminhando pelas beiradas, também é muito arriscado. Não sigam o exemplo do boiadeiro. A gente viu você atravessando aí, você não fica com medo, não? Não viu, não. Mas está perigoso, não está, não? Está. Os trens de Zabá aí é só adeus. Não é qualquer um que pode arriscar, não. Tem que ser brabo igual você, que é a mansa boi, né? É, hoje. Se não tiver as manhas, é melhor não atravessar, não, né? Não entra não, que é fria. A Hilary conta que também tem corrido o perigo diariamente na travessia. O trabalho lá no Samara está muito complicado, demais para a gente passar aqui, muito perigoso. Ontem mesmo choveu, o dia todo a gente teve que passar aqui debaixo de chuva. O trem está deslizando. Tentei convencê-la a não ir, mas não teve jeito. Ela segurou na mão de Deus e foi. Jesus acende a luz. Vai! Cuidado! Calma, Hilary! Está chegando, está chegando! Ufa! Foi! E o tanto de lixo que tem por aqui jogado. Vocês repararam? Feio demais! E um prato cheio para dengue. Atenção! Olha quem apareceu lá do outro lado. Um idoso com um cajado na mão e uma ideia na cabeça. Ó, o Petrônio está do lado de lá e ele está querendo passar uma mensagem. Vamos ver se a gente vai conseguir ouvir. Isso aqui sempre foi um problema, mas enquanto não fazer uma obra direita, uma obra eficaz, uma obra realmente doente, vai ser sempre isso aqui. O carro está mais chorrado aqui, desce todo o lado para dar e aí é tudo bem. Brincadeiras à parte, a população quer uma solução. E não pode esperar meses até o fim do período chuvoso, não. Vocês conseguem esperar até a chuva passar? Não, não conseguimos, porque a gente precisa realmente dessa passagem.